Falar por último tem algumas vantagens e alguns privilégios e algumas desvantagens também. Eu vou procurar certamente o tempo, eu vou procurar me manter nos 30 minutos para dar a oportunidade de nós debatermos com os nossos colegas que estão na plateia. Mas eu vou começar fazendo uma provocação, não é provocação, mas uma reflexão. Tivemos o privilégio de ouvir com muita propriedade a doutora Denise falando sobre os problemas da previdência, que eu concordo com todos e até tive alguns esclarecimentos que não tinha me dado conta sobre a questão da previdência privada e o favorecimento do governo para proliferarem planos de saúde, enfim, isso acaba enfraquecendo o regime geral, o SUS. Ouvimos o nosso colega Dão, que já tivemos a oportunidade de participar em outros debates sobre a carga tributária, enfim. E aí eu pergunto de quem é boa parte da culpa por esses problemas. E a culpa pode ser por ação ou por omissão. E com essa pergunta eu abro ali a minha apresentação para mostrar que nós vivemos num sistema sociopolítico, nos países democráticos, composto por três subsistemas, e buscando aqui o título do nosso encontro, Transparência e Cidadania, nós estamos, a cidadania está ali na sociedade civil, o nosso papel como cidadão. O Estado, tal qual ele existe hoje, nasceu lá da Revolução Democrática, enfim, que veio se aperfeiçoando lá a partir do final do século XVIII, nos deu três espécies de direitos, direitos políticos, civis e sociais. Depois, no século seguinte, a Revolução Industrial trouxe, começou a organizar o mercado, mas o Estado tem obrigação, nós delegamos ao Estado a função de organizar todo esse sistema. E o Estado é formado, basicamente, quem gere, quem dirige o Estado, são os nossos representantes, que nós elegemos, e os problemas da Previdência, o problema da carga tributária, é decorrente de decisões tomadas pelos deputados federais, pelos senadores, em projetos encaminhados pelo Executivo, enfim, lá na área federal, na área estadual, idem nas assembleias, os projetos encaminhados pelo governo, mas são os nossos representantes. Então, teoricamente, nós somos muito, muito culpados nisso tudo. Por quê? Porque nós não percebemos, porque nós não despertamos para o fato de que, naquele sistema sociopolítico, a soberania é da sociedade civil. Já faz algum tempo que os países mais desenvolvidos, e no Brasil, a partir de 88 da nossa Constituição, que nós adquirimos aqui no Brasil o direito de interferirmos no governo durante os mandatos dos nossos representantes. E, a partir, pontualmente, do ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e mais recentemente com a Lei de Acesso à Informação, de 2011, nós temos todas as condições de interferirmos nesse processo. sobre o título composto, Transparência e Cidadania, a partir de 2011, não há informação do governo, exceto alguma informação que seja justificadamente sigilosa, isso é difícil de o governo justificar, mas até acontece, mas as informações que nos interessam para se acompanhar o que o governo faz, os processos legislativos, a tramitação de tudo o que fazem os vereadores, deputados estaduais, o Congresso Nacional, tudo está disponível, tudo está disponível. Então, nós precisamos despertar para o fato de que a soberania é nossa, e nós temos todas as condições, desde que despertemos e comecemos a participar, nós temos condições de virar esse jogo. Como é que se pode fazer isso? Deixa eu ver se vai funcionar e vai funcionar. Nós temos duas formas de participar. E já vou colocar a outra citação ali de Rousseau, que lá, na época da Revolução Francesa, enfim, na obra de mais destaque de Rousseau, ele, na introdução lá do contrato social, ele diz textualmente que o direito, por farágio que seja a nossa participação, o direito de votar nos impõe o dever de nos instruirmos a respeito dos negócios públicos, da administração pública, enfim. Então, nós temos o dever de participar politicamente. E, como eu provocava aqui, que quem faz, quem define o tamanho do Estado, o tamanho da carga tributária, as políticas públicas, onde serão colocados os recursos que nós entregamos para o governo utilizar para movimentar e para produzir as políticas públicas, quem define são os parlamentares, é a política partidária. Não existe democracia sem partidos políticos. Então, por isso, a importância da política partidária. Todos os partidos, se nós olharmos o estatuto dos partidos, todos querem o melhor para a sociedade, cada um na sua ideologia. O problema são os maus políticos que estão dentro de todos os partidos. E eu anotei aqui, quando o colega Dão falava, que, para mim, o problema não é o tamanho do Estado, mas a qualidade da gestão pública. Se nós, no Brasil, decidimos que o Estado vai ter um tamanho X, não adianta ele ser um Estado mínimo ou um Estado máximo, se a gestão pública não tiver qualidade. E nós, como cidadãos, temos que acompanhar, nós precisamos monitorar a gestão pública para que tenha qualidade. E aí, nós, como cidadãos, para fazermos isso, nós estaremos participando lá na política, fora da política partidária, em políticas sociais. Então, basicamente, isso era a contextualização que eu queria fazer inicialmente. E como é que nós podemos, então, como é que nós podemos, ou pelo menos vamos refletir, como é que se faria isso, se é possível, no Brasil, nós, efetivamente, monitorarmos o que o governo está fazendo, o que os legislativos estão fazendo. Para qualquer país, eu vou pedir ajuda, porque realmente não está funcionando, não estamos conseguindo fazer funcionar aqui. Então, nós temos, pode passar mais uma, por favor. Nós precisamos, basicamente, três requisitos para exercermos o nosso papel de cidadão monitorando o que o governo faz. Primeiro, que nós, que se viva num país democrático, e não vou despender tempo aqui definindo o que é uma democracia, mas nós todos sabemos que o Brasil, nós podemos dizer que nós vivemos num país democrático, nós temos instituições fortes, nós podemos contestar o governo sem sermos perseguidos, enfim, nós temos possibilidade de fazer isso, nós temos eleições livres e honestas, e garantia da posse dos eleitos, qualquer cidadão pode, procurando um partido pode se candidatar, enfim, nós temos um regime democrático. Além disso, nós precisamos, as regras desse acompanhamento, do monitoramento do governo, as obrigações que o governo tem de dar transparência, como é que os cidadãos, que instrumento nós temos para exigir do governo, enfim, e nós temos as normas que eu já citei, entre muitas outras, mas principalmente a lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação, que diz textualmente lá que a regra é a transparência, o sigilo é a exceção, e que também nós não precisamos justificar um pedido de informações ao governo, o governo é obrigado a nos alcançar as informações. Além disso, nós precisaríamos facilidade de acesso a essas informações, o que a tecnologia da informação e das comunicações nos dá, quase todos os dados que se precisa para acompanhar o governo, para acompanhar o que se faz no Estado, na gestão pública, nós temos possibilidade. Então, o que que falta, pode passar mais uma, falta somente o despertar para a participação, somente. E, na sequência, então, eu quero mostrar há vários instrumentos para se fazer esse acompanhamento do governo, vários instrumentos. Eu vou mostrar os observatórios sociais, que é uma escola de cidadania. Os observatórios sociais é uma prática, embora se abranja muito pouco do que se deveria abranger e acompanhar para resolver problemas como o da previdência, problemas como o tamanho do Estado e a carga tributária, mas nós precisamos começar de alguma maneira. E os observatórios sociais, que iniciou há 10 anos, em 2006, em Maringá, no Paraná, e já existe em vários estados brasileiros, que eu vou mostrar na sequência, é um desses instrumentos. Então, pode passar a próxima e, por favor, nós vamos colocar agora um vídeo de 5 minutos, que fica uma apresentação, um panorama geral sobre o que é os observatórios, como é que funciona a rede. É um vídeo de 2012, portanto, tem alguns dados defasados e vai falar que nós temos em 12 estados e 60 observatórios, nós já estamos em 19 estados com 110 observatórios. Então, por favor, pode colocar o vídeo. Aí depois, o vídeo vai nos poupar algumas telinhas e nós vamos ver resultados e forma de trabalho dos observatórios, onde nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive as entidades que estão aqui, algumas delas, estão participando do Observatório Social do Brasil como apoiadoras. Faça parte de um Observatório Social. Olá, bem-vindos ao Observatório Social do Brasil. O Observatório Social é um espaço democrático para o exercício da cidadania. Cada observatório é formado por cidadãos brasileiros que transformaram o direito de se indignar em atitude. passaram a cobrar transparência e a monitorar a qualidade na aplicação dos recursos públicos em seus municípios. Por isso, um observatório é feito de empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos que voluntariamente se entregam à causa da justiça social. A primeira regra para constituir ou fazer parte de um observatório social é não ser filiado a nenhum partido político. Um observatório social tem que ser totalmente a partidário. Não seria salutar, monitorar os atos de um prefeito fazendo parte das siglas que apoiam o governante ou que são opositores, não é mesmo? O monitoramento é justamente o que um observatório mais faz. Através de uma metodologia padronizada, os observatórios sociais monitoram as compras públicas dos municípios desde a publicação do edital de licitação até a entrega do produto para ver se ele chega corretamente à escola, hospital ou seja, onde for. O mesmo vale para serviços como a construção de creches ou estradas. Esse acompanhamento melhora a qualidade dos serviços e da administração municipal. Também previne irregularidades, corrupção e o mau uso do nosso dinheiro. É o chamado controle social dos gastos públicos. Além disso, o observatório social atua em outras frentes como monitoramento da produção legislativa, a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhar a aplicação dos impostos e a inserção da micro e pequena empresa nas licitações públicas. A inserção das micro e pequenas empresas aumenta a concorrência nas licitações. Isso melhora a qualidade e o preço nas compras municipais e também contribui para a geração de emprego. E não é só. Os observatórios atuam ainda na construção de indicadores da gestão pública. Com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município, os observatórios fazem o comparativo com outras cidades do mesmo porte. Isso tudo é levado a público a cada quatro meses, quando o observatório social faz a prestação de contas do seu trabalho à sociedade. Para ganhar força no controle social, o observatório reúne o maior número possível de entidades que representem a sociedade civil, como associações comerciais, OAB, conselhos profissionais, Rotary Lions Clubs, maçonaria e outras organizações não governamentais, com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública. legalmente, o observatório é uma associação que atua como pessoa jurídica, seguindo orientações e normas do Observatório Social do Brasil. Com sede em Curitiba, o Observatório Social do Brasil é responsável por disseminar a metodologia padronizada para toda a rede de observatórios sociais do Brasil. O OSB também promove a capacitação e oferece o suporte técnico para a rede de observatórios que hoje está presente em 12 estados brasileiros e não para de crescer. Nós podemos citar aqui vários exemplos de economias milionárias em toda a nossa rede. É um número já expansão, mas hoje, em 2012, nós estamos com 60 observatórios sociais em 12 estados do Brasil e já contabilizamos economia de mais de 200 milhões de reais só no ano passado. Os observatórios têm muitos exemplos de economia de material escolar, medicamentos, da ordem de 200, 300%, às vezes até mais. Então, eu como empresário posso falar com tranquilidade. Não conheço nenhuma ferramenta de controle social tão efetiva como observatório social. Se você também quiser fazer parte dessa rede, chame outros interessados. Assista toda a série de vídeos sobre observatórios sociais aqui mesmo, no site do Observatório Social do Brasil e Mãos à Obra. A gente tem muito o que fazer pelo nosso país. Vamos colocar no ar ali onde nós temos observatórios sociais aqui no estado do Rio Grande do Sul. São nove municípios e há provavelmente mais dois observatórios que serão criados. Pode passar, por favor? Mais outra? Aí é no Brasil, então são 19 estados, 110 observatórios. Pode passar. No Rio Grande do Sul, nós temos aqueles nove municípios e provavelmente nós vamos ter o de Novo Hamburgo e o de Guaíba. O de Novo Hamburgo com certeza agora em setembro será criado. Setembro ou mais tardar em outubro e o de Guaíba talvez até o fim do ano. Já há um número considerável de observatórios aqui. E eu vou destacar alguns exemplos depois do observatório de Porto Alegre. Pode passar? Mais uma. Como é que funciona um observatório social? Então, é uma atuação preventiva e nós dizemos que é proativa também porque dá oportunidade da administração pública a corrigir os problemas. Então, ali tem o fluxo básico de acompanhamento do programa número um dos observatórios que é gestão pública. Nós vimos no vídeo que não é só qualidade na gestão pública que o observatório se ocupa também da educação fiscal, de envolvimento de empresas em licitações, de geração de dados, de banco de dados, enfim. Mas ali nós temos em cima à esquerda o início do processo acompanhando as licitações que vão gerar contratos e naquele primeiro quadrinho verde mais acima, o que diz ali talvez não consigam ler, depois da análise do edital se verifica se há algum problema, se o edital está ok, está conforme, dentro das conformidades, sim, o processo segue na horizontal. Se tem algum problema, se não está conforme, o não ali vem para o quadrinho vermelho que diz exatamente o seguinte, o observatório comunica formalmente a inconformidade, enfim, ao gestor para que corrija o problema. Se o gestor corrige, é o segundo quadro verde, o gestor corrige e o processo segue. Se não corrige, Ministério Público, Tribunal de Contas e Câmara Municipal. Não precisa dizer que raramente acontece esse processo lá pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. o gestor corrige e o observatório só vai tornar público o trabalho que fez a cada quatro meses na prestação de contas lá no mesmo dia da audiência pública que a Câmara Municipal recebe os cidadãos para apreciarem as contas do município. Eu tenho aqui, vou citar a professora Rosa que vem acompanhando, a professora Rosa da Urgs, que acompanha esse processo das audiências públicas, pouco frequentadas, por sinal, há muito tempo, não é, professora? Pode passar, por favor. Então, nós temos alguns exemplos, eu não vou falar todos, só alguns mais pontuais, pode passar a próxima tela. Aqui são problemas em aquisição de medicamentos, lá um problema marcante, que foi o primeiro, lá do primeiro observatório, houve um problema de super sobrepreço no medicamento, um erro lá, erro que aumentou em dez vezes o valor do medicamento, o observatório cientificou o prefeito e ele corrigiu, chamou a empresa, recebeu de volta o que já tinha pago, resolveu o problema. O próximo, pode passar mais um, por favor? Aí já é um problema de ajardinamento de praças e canteiros de avenidas, lá no Rio de Janeiro, que na análise do edital, já se viu, os voluntários pegaram uma trena, pode passar, é mais um, e foram medir as dimensões do que estava sendo contratado, o que está em vermelho é o que constava no edital, o que está em preto são as medições reais. Então, dá para ver que o que estava sendo licitado, o que estava lá no edital, dava dez vezes mais e se não houvesse a interferência do observatório, provavelmente, ou possivelmente, teria sido pago esse valor super avaliado aí. E o que aconteceu, pode passar mais uma, o observatório cientificou a prefeitura, a prefeitura não tomou providências e aí já é uma peça do Ministério Público recomendando a suspensão do edital para que fosse corrigido. Então, age durante o fluxo do processo, durante os acontecimentos se tem eficácia. Pode passar, por favor. Aí nós temos um exemplo muito parecido com esse de Búzios, agora em 2014, no município de Cruzalta, aqui no Rio Grande do Sul, pode passar mais uma, que também era manutenção e paisagismo, limpeza de três praças que não estavam sendo feitas e o observatório cientificou, a prefeitura não tomaram providências e aí já é um ofício enviado ao Tribunal de Contas e o resultado é que o Tribunal de Contas agiu e fez o contrato ser cumprido. Pode passar, por favor. Pode passar mais, aqui a economia em alimentação escolar, pode passar mais uma, aqui manutenção de veículos, todos, exemplos de, aqui oeste de Mandaguari no Paraná, exemplos do Brasil inteiro, pode passar mais uma, mais uma, aqui os efeitos da percepção de que há um controle social, isso acontece, não tivemos tempo de mostrar aqui, economia lá da compra de um ano para os anos seguintes em material escolar, enfim, mas aqui é marcante, lá em Rondonópolis, até 2012 não havia observatório social, a partir de 2013 o observatório social foi instalado, começou a acompanhar as despesas da Câmara Municipal e as diárias, a média mensal de diárias por vereador baixou ali de uma média de 4 mil reais para menos de 2 mil, pode passar, por favor. Bom, e aqui para encerrar então os exemplos, o resultado do trabalho do Observatório Social de Porto Alegre nos últimos 12 meses, resultado apresentado na nossa prestação de contas quadrimestral, o observatório fez 78 trabalhos, tem ali naquela coluna totais, 78 trabalhos, sendo 62 em licitações, naquela primeira parte em cima, lá, licitações, bem, a coluna da esquerda diz lá, licitações, então, são 62 licitações, destas, o observatório questionou a prefeitura em 20 licitações, havia algum problema em 20, e das 20, 9, a coluna bem na direita, 6 mais 3, 9, foram suspensas ou revogadas para serem corrigidas algum direcionamento, enfim, não vou ter tempo de dizer o que exatamente aconteceu, ali nos contratos, pode-se notar na coluna bem à direita que um contrato foi cancelado, foi suspenso, porque o observatório agiu com engenheiros, é um contrato de engenharia, de obra de engenharia, de rampas de acessibilidade aqui no centro de Porto Alegre, e os engenheiros voluntários lá no observatório, com a ajuda do CREI, inclusive, verificaram que não estava sendo executado exatamente como foi contratado, foi licitado, e agiu, a prefeitura não cancelou, e nesse caso foi o único caso dos 78 trabalhos que foi para o Tribunal de Contas, Ministério Público e Câmara Municipal, mas em seguida, assim que bateu no gabinete do prefeito, a cópia do ofício lá que foi para o Tribunal de Contas, houve a suspensão do contrato. Rapidamente, então, mais duas telinhas para terminar, quem é que está, menos uma, por favor, quem são os mantenedores do Observatório Social de Porto Alegre? Essas entidades aí, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, a empresa Proceconta, Sindiloja, Secov, Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional, Delegacia Sindical de Porto Alegre, é muito atuante, nós temos voluntários lá, colegas da Receita Federal, o CDL, a maçonaria, duas federações de maçonaria, a Unafisco, pode passar, por favor, o Sindicatacadistas, o Sindifisco do Rio Grande do Sul e duas lojas maçônicas, mas nós temos ainda como apoiadores os órgãos institucionais de controle, ali o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, da União, Ministério Público, Ministério Público de Contas, órgãos de controle interno, CGU, ICAGE, enfim, o IGAM, onde é que está o CEAP, pode instalar o CEAP, está ali também, tem mais aqui vários conselhos de profissões regulamentadas que nós temos, é importante essa multidisciplinaridade de apoio e de atuação lá no observatório, pode passar a última, então, dentro da exiguidade do tempo, era o que nós queríamos tratar, e eu queria deixar ainda a reflexão lá do início, a política partidária, numa democracia, é o que tem de mais importante, todas as regras que regulam o funcionamento da sociedade toda, não só do Estado, ou aprovação do orçamento, plano plurianual, enfim, as questões de previdência, de carga tributária, mas inclusive as regras que regulam a sociedade, as nossas relações entre nós como cidadãos, nós cidadãos como mercado, é a política partidária, nós estamos num momento crucial e temos que prestar atenção no nosso voto e passar a participar a partir de agora, e nós aqui já temos essa noção, nós temos aqui que levar para quem não está aqui. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro.